A gente fala agora sobre o Balneário Municipal de Três Lagoas, porque, gente, o Balneário Municipal foi fechado novamente nesta semana, depois de ataque de piranhas a cinco banhistas aí no último domingo, né? Nós falamos aqui na segunda-feira que no domingo algumas pessoas relataram que foram atacadas por piranhas no Balneário Municipal. Em janeiro, vocês se recordam que o Balneário também foi fechado devido a ataques de piranhas em dezembro, janeiro também houve o registro de ataques de piranhas no Balneário Municipal e agora neste final de semana novamente. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico decidiu fechar o Balneário nesta semana para a realização de uma nova varredura no local. Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, três piranhas foram capturadas no Balneário aí nesta semana durante um arrastão que as equipes da Secretaria de Desenvolvimento estão fazendo. Eles estão fazendo todo um trabalho de limpeza ali e isso aconteceu, gente, essas piranhas surgiram ali nesta área de banho porque a tela de proteção do Balneário foi retirada durante o torneio de pesca. Na semana retrasada nós tivemos o torneio de pesca aqui em Três Lagoas e como os barcos saem ali dessa área de banho houve a necessidade de retirar a tela de proteção e eles não colocaram de volta. E aí no domingo, o Balneário aberto, um calorão danado, os banhistas, as pessoas foram para o Balneário. Foi quando houve o ataque dessas piranhas. Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, assim que for concluído todo esse trabalho, essa limpeza, as telas vão ser colocadas novamente no Balneário. Inclusive nós conversamos já com professores da UFMS aqui de Três Lagoas falando o porquê do surgimento dessas piranhas aqui no Rio Sucuriú. O Balneário Municipal de Três Lagoas chegou a ficar interditado no começo de janeiro após relatos de banhistas que teriam sido atacados por piranhas. Além de fechar o local por alguns dias, a Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, realizaram uma varredura no local e capturaram 23 piranhas. Diariamente, um servidor da Prefeitura mergulha no Balneário para saber como estão as condições do local. Professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, chegaram a fazer um levantamento para a Prefeitura sobre o surgimento das piranhas no Balneário. A professora de Biologia da UFMS, Maria José Villela, explica o porquê do surgimento desses peixes nesta época do ano e dos ataques. Nessa época do ano, entre final do ano e começo do ano, geralmente é o período de maior ocorrência de reprodução de piranhas. E de várias outras espécies de peixes, mas entre eles, entre essas espécies, também das piranhas. E as piranhas se reproduzem guardando os ovinhos, a desova, em vegetação. Às vezes até no fundo do rio, até no leito, cavam um ninho ali e eles ficam guardando. Eles guardam, né? Guardam no sentido de proteger. Então, os pais ficam protegendo aquela desova, até que haja a eclosão e os peixinhos já se formem, né? A partir da eclosão do ovo. Então, nesse período em que eles estão guardando essa desova, eles podem atacar. Se a gente, por exemplo, a gente ou qualquer, outros peixes que cheguem perto, né? E que eles vejam aquilo como uma ameaça, eles vão atacar. E eles podem fazer a mesma coisa com pessoas. Então, se a gente está chegando muito perto da vegetação aquática, onde, eventualmente, tem a piranha com desova, elas vão atacar. Mas é um ataque que é uma resposta de defesa dela, né? Ela não está atacando, assim, deliberadamente. Ela está respondendo para a proteção da sua prole. O problema é que, como elas têm uma dentição muito desenvolvida e muito cortante, né? Os dentinhos da piranha são lâminas de corte, né? E, então, um beliscão que ela dê numa pessoa, ela já vai arrancar um pedacinho de pele dali, no mínimo, né? Às vezes, até fazer um ferimento maior, dependendo da situação. Essas piranhas que nós temos aqui não são piranhas que alcançam tamanhos muito grandes, né? Como, por exemplo, nós temos espécies no Pantanal que são muito mais perigosas nesse aspecto, né? Que tem uma boca, uma dentição com uma capacidade de mordida muito mais forte, assim, capaz de causar um estrago até maior. Mas isso não tira das nossas espécies aqui o risco de que isso também aconteça. Maria José explica o que precisa ser feito para evitar esses peixes na área do balneário. No caso, por exemplo, do balneário, foi o que nós falamos. Uma medida que pode evitar a concentração delas ali dentro da área de banho é manter a área de banho livre de vegetação, nesta época particular do ano, principalmente, né? Porque é o período em que elas estão desovando. E se elas forem desovar ali dentro, elas vão guardar os ovos dentro da vegetação. E a pessoa está brincando, a criança está brincando, não percebe, às vezes, que se aproximou demasiadamente de um banco de macrófita que tem ali. Então, uma medida boa para aquele quadrado ali é a retirada manual mesmo da vegetação, né? Dessa forma, elas não vão ser atraídas para aquele quadrado, porque ali tem a grade de proteção, mas, eventualmente, elas podem saltar por cima da grade. Se elas veem que do lado de lá tem um campinho bom lá para guardar a prole, né? É que nem vaca, vamos dizer, fazendo, não tem nada a ver, mas assim, fazendo uma comparação, né? Se o pasto do lado de lá está mais verde, ela vai querer fazer todo o esforço para chegar até lá. Então, mantendo essa área livre de vegetação, né? Mesmo com a retirada manual mesmo, não precisa de usar veneno, não precisa de usar maquinário, porque a área ali não é tão grande assim, né? Dá para se fazer uma limpeza manual. E, dessa forma, evita a utilização daquela área como área de nidificação, né? No período reprodutivo. Boaánto! Sabia, no größade! Boaqui! Boa! Boa-ición!